Quem não é e acha que não tem tempo de ser Que uma vez já assistiu alguém de Deus crescer Em Jesus, que é o consumador de nossa fé Realizando tuas obras Quem já foi e por algum motivo desprezou A Jesus, que ele muitas vezes te livrou Tenha fé, mas a fé sem obra é mortal Faça como Jesus, que não deixou-se intimidado Ao receber uma proposta irrecusável Todo império eu te dou Se você retroceder e deixar o seu Senhor Mas se alguém tocar na exclusividade do Senhor Você vai ter poder e autoridade Pra expulsar o opressor Então verá que você não vai recuar Que você vai se levantar com a autoridade do Senhor E será mais que um vencedor Então verá que você não vai recuar Que você vai se levantar com a autoridade do Senhor E será mais que um vencedor Faça como Jesus, que não deixou-se intimidado Ao receber uma proposta irrecusável Todo império eu te dou Se você retroceder e deixar o seu Senhor Mas se alguém tocar na exclusividade do Senhor Você vai ter poder e autoridade Pra expulsar o opressor Então verá que você não vai recuar Que você vai se levantar com a autoridade do Senhor E será mais que um vencedor Então verá que você não vai recuar Que você vai se levantar com a autoridade do Senhor E será mais que um vencedor Com a autoridade do Senhor E será mais que um vencedor Com a autoridade do Senhor E será mais que um vencedor E será mais que um vencedor